Não sei o que faço com esta paixão Que está em meu peito, em meu coração Sofro as noites nesta solidão Amar ela tanto assim Foi tempo perdido, foi só ilusão Me envolvi demais por esta paixão Hoje tá sendo um tormento De saudade não aguento, é grande a paixão Não valeu a pena esse amor bandido Eu amava ela demais Com outra ela foi embora E não volta nunca mais Não volta nunca mais Não volta nunca mais Com outra ela foi embora E não volta nunca mais Não sei o que faço com esta paixão Que está em meu peito, em meu coração Sofro as noites nesta solidão Amar ela tanto assim Foi tempo perdido, foi só ilusão De saudade não aguento, é grande a paixão Não valeu a pena Não vai embora E não volta nunca mais E não volta nunca mais